Estou aqui hoje para passar uma mensagem muito importante. Vocês sabiam que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em homens em todo o mundo? E que essas doenças podem ser preveníveis com mudanças do estilo de vida e controle dos fatores de risco? É muito importante que todos os homens saibam que, do mesmo jeito que é importante fazer a prevenção do câncer de próstata, que neste mês de novembro celebramos o mês de alerta contra o câncer de próstata, o novembro azul, é muito importante também que você não se esqueça de que cuidar da saúde cardiovascular é muito, muito importante. Como a gente pode prevenir essas doenças? Através de hábitos simples de vida e hábitos saudáveis, como fazer atividade física, que encontre a atividade que você gosta, algum tipo de exercício físico, pelo menos 150 minutos divididos ao longo da semana, tiram a pessoa da fase de sedentarismo. Além disso, ter uma alimentação rica nutricionalmente, ou seja, que contenha os elementos essenciais para a nossa saúde, como vitaminas, proteínas, balanceadas com os carboidratos. É importante também que evite o uso de cigarros, cigarros eletrônicos, qualquer tipo de droga. E que você faça visitas regulares ao seu médico, ao seu clínico, ao próprio urologista, que possa aferir a pressão e solicitar os exames necessários para a manutenção da sua saúde. Cuidar do coração é muito importante e está na mão de cada um de vocês, tomar ciência desta necessidade de se cuidar de maneira adequada, fazer atividade física, se alimentar adequadamente para ter uma vida longa e saudável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto